25 de deserto, quando o galo deu sinal, vai que nascer o que ele mudeu. Como amor divina, tá a glória. Mas você é o barulhete, 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 você é o barulhete. Eu vou dançar, com três anos, meu menino Deus nasceu. Eu vou dançar, com três anos. Eu vou dançar, com três anos.